Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, Santa Catarina. É com muita alegria que iniciamos a sessão nesta semana especial, uma semana especial para todos nós, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba que proceda à leitura das duas atas anteriores. Por favor, deputado Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 97ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de setembro de 2021. Presidência, deputado Kennedy Nunes, secretaria, deputado Rodrigo Minotto e deputado Floriano, a DOC. Às 9 horas do dia 30 do mês de setembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Floriano para, como secretário a DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Floriano, Sargento Lima e Felipe Estevam. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Floriano, PSL, Sargento Lima, PL e Jair Mioto, Bloco PSDC, PSC. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei nº 32, 2019. Os pedidos de informação nº 642 e 643, 2021, e as moções nº 835 a 844, 2021. Deixaram de ser apreciados por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.725 a 1.728, 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2030, 2039, 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro especial para o dia 30 de setembro, às 19h. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 11ª sessão especial da 3ª sessão legislativa. da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de setembro de 2021. Presidência, deputado Sérgio Mota. Às 19h do dia 30 do mês de setembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São José, Orvino Coelho d'Ávila. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Florianópolis, Topazio Neto e excelentíssimo senhor bispo estadual da Igreja Universal do Reino de Deus em Santa Catarina, Jean Paulo. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em reconhecimento aos serviços prestados pelas igrejas evangélicas durante a pandemia no Estado de Santa Catarina. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor deputado Sérgio Mota, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Ato contínuo, houve a exibição dos depoimentos em vídeo do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, de Oneitonei, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, Coronel Charles Vieira. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Momento seguinte, o senhor presidente convidou, para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o pastor-presidente da Embaixada do Reino de Deus, em Balneário Camboriú, senhor Miguel Aboude. Na sequência, o senhor presidente convidou, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor prefeito, do município de São José, Orvino Coelho de Ávila. Ainda teceram seus discursos o excelentíssimo senhor vice-prefeito, do município de Florianópolis, Topazio Neto, e o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, Claudinei Marques. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do Hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovadas. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expedientes. Entraremos já em breves comunicações. O primeiro deputado é o nosso deputado Sargento Lima. Sargento Lima, nós estamos com um problema novamente aqui. Eu vou lhe passar o horário 14h17. Então, o senhor presidente terá até 14h27. Precisamos cuidar do nosso relógio aí, que logo, logo o nosso computador estará normal. Mas, antes disso, eu gostaria de cumprimentar nossos vereadores, visitantes que estão aqui no dia de hoje, fazendo uma visita especial. Sejam bem-vindos aqui ao Parlamento catarinense. Seu presente pela ordem? Pois não, deputado Jair. Queria fazer o agradecimento. Estamos recebendo no Parlamento catarinense, hoje, na Casa do Povo, o prefeito da minha cidade, cidade onde eu nasci, cidade onde eu moro, o prefeito Adriano, esse jovem prefeito, reeleito lá na cidade, seu vice, Juscelio, junto com seu secretário de Finanças, o Fábio, e também na nossa cidade de Indaial, o ex-prefeito Serginho foi vereador naquela cidade, uma cidade com mais de 70 mil habitantes, junto com seus amigos da cidade. Eu posso falar da Tânia, do seu Valmor, do Orlando, da Maria, do Teodoro, da Odete, seu Armindo, do Dionísio, da Ivone e do Guinter. Sejam todos bem-vindos a essa casa, que é de todos nós, do povo catarinense. Obrigado, deputado Jair. Também quero aproveitar e cumprimentar o grande funcionário da Rede Lojas Berlanda, Gil, supervisor que cuida do Alto Vale, Gil Vitorino. Obrigado aí pela presença aqui. É a primeira vez que eu recebo um funcionário aqui nesta casa. Obrigado pela presença aí, Gil. Agora sim, deputado Sargento Lima, então, olhando o relógio, 1418 até 1428. Sim, presidente. Com certeza o Gil tem a foto dele lá já, na parede, no quadro dos funcionários ali exemplares. Bom, gente, falando diretamente para o catarinense hoje, deixar bem claro que um povo que apaga a sua memória é um povo fadado ao fracasso em todos os seus intentos. Tudo aquilo que ele intentar, ele vai fracassar por ter apagado a sua memória. Pois são nos fatos da nossa vida corrente que nós vamos basear o que fazemos hoje e vamos tomar as medidas necessárias do que faremos amanhã, baseados no nosso passado. Há alguns anos, tirando o farto material que nós já temos em nosso acervo pessoal do nosso gabinete, de cada uma das manifestações, desde o início do ano de 2019, que nós guardamos diligentemente tudo aquilo que nos parece pertinente e que pode nos ser útil no futuro. Presidente, deu uma transmissão aí. Tivemos um problema. Por favor, aguarda um pouquinho, deputado Sargento Lima. Seu microfone funciona? Eu acredito que sim, mas a imagem ali, eu não sei se está sendo transmitido isso. Ah, está, jóia, então. Então vamos segurar o tempinho um pouquinho ali para a gente. Então, baseado nisso tudo ali, mas é que eu precisava que eu tinha imagens e vídeos ali. Então vou aguardar ali o retorno ali, presidente. Se V. Exª preferir falando e depois mostrar o vídeo... Não, tem que ser junto, não é? Tem que ser explicado. Bom, vamos começar a ter ele direto ali, falando direto para o povo catarinense ali, que um povo sem memória é um povo fadado ao fracasso. Nós usamos aquilo que nós aprendemos na nossa vida para nortear aquilo que fazemos no dia de hoje e o que faremos amanhã. Tirando o farto material que nós já temos no nosso acervo de 2019 para cá, nós temos que nos relembrar no passado. Vamos voltar lá para o ano de 2010, é por isso que eu faço questão de colocar essa primeira imagem ali. Esse cidadão que vai aparecer na tela ali, o Luiz Henrique da Silveira, ele concedeu a maior honraria do Estado de Santa Catarina, a maior honraria do Estado de Santa Catarina, a medalha Anitta Garibaldi, ao nosso amigo, que vai aparecer na próxima imagem ali, ao Guedel. Corajoso. Ele concedeu a maior honraria que o Estado de Santa Catarina pode conceder a um cidadão catarinense, a medalha Anitta Garibaldi, que nós acabamos de comemorar o bicentenário dela agora aqui. E por uma ação dessa casa, que foi um projeto do deputado João Aminha, ao qual quero até parabenizá-lo mais uma vez por esse feito, de retirar essa outorga da concessão desse título a esse bandido do Guedel, que hoje se encontra em liberdade provisória, e naquele dinheiro, se puder voltar a imagem ali, aquela foto que ficou famosa no mundo inteiro, das malas de dinheiro, tinha as impressões digitais dos mesmos na nota, e não no sentido figurado, no sentido literário, tinha as digitais dele na nota lá. Impressionante. Então, foi concedido, foi retirado esse título pelo eminente deputado João Aminha, se não me falha a memória, o relator foi o deputado Darcy de Matos, e conseguiram, em menos de um mês, cancelar a outorga desse título a esse perigoso, criminoso, que tanto mal fez o Brasil, que foi o Guedel. Impressionante isso. E eu apresentei há dois anos e três meses, 16 dias, 14 horas e 23 minutos, um projeto para retirar o título do Lula. Tanto foi o ciúme provocado pelo Lula e o Guedel, dos títulos que eles responderam, que também foi dado por um deputado do Partido dos Trabalhadores, o título de cidadão catarinense ao Lula, que ele achou ruim. Vamos colocar o videozinho ali para vocês verem. Ele não gostou da brincadeira. Que eles não dão destaque ao apartamento do Geddel, como deram no meu triplex. Não deram. Que eles não dão destaque ao apartamento do Geddel, como deram no meu triplex. Não deram. Como deram no meu triplex. Como deram no meu triplex. Como deram no meu triplex. Do meu triplex. E ele achou ruim que deram destaque ao apartamento do Geddel, do Geddel, e não deram para o triplex dele. Dois anos, três meses, três dias, 14 horas e 24 minutos depois, não veio a plenário ainda o meu projeto que revoga o título de cidadão catarinense. Cada um de vocês aí é representado hoje pelo Lula. Ele é cidadão catarinense. Todo mundo aqui dentro aqui. Todo mundo aqui dentro aqui é representado pelo Lula. Foi atropelado o artigo 192 do regimento interno dessa casa hoje de manhã. Foi atropelado. Que diz respeito a um dia, apenas ali, a uma única sessão. E que para poder se passar por cima dele, precisaria da quantidade absoluta do número de membros da sessão, deputado Márcio Machado. Por dois votos. Tivemos dois votos negativos. Coincidentemente, do deputado João Amin e da eminente deputada Ana Campagnolo. Senão ele estaria aqui sendo votado ainda essa semana, revogando esse título a esse criminoso, a essa pessoa que, infelizmente, hoje representa cada um de vocês sentado aqui dentro, como cidadão catarinense. até quando? Eu fico impressionado como os semelhantes se atraem. Um vai lá, concede o título ao Guedel, o cara das malas de dinheiro, a maior honraria do Estado, a medalha Anitta Garibaldi, que deveria ser concedida somente a heróis. Alguedel Vieira recebeu esse título em Santa Catarina. Se a gente contar para os outros, parece piada, mas não é, não. É o cara das malas, dos apartamentos, lá onde estava recheado. E esse dinheiro roubado do Estado, ele não é um dinheiro que é roubado do Estado, ele é roubado de você, que estamos assistindo. Ele é tirado do teu bolso, ele é tirado da educação do teu filho, da alimentação. Crianças vão para a escola e não acessam uma merenda de qualidade, porque tem esse tipo de vagabundo no mundo. Se bem que, aliado à pedofilia, eu gostaria de colocar... A única coisa que eu concordava com o crime da pena capital, a pena de morte, seria a corrupção e a pedofilia. E se faltasse coragem a alguém para puxar a alavanca, eu faria isso de graça e dormiria tranquilo como uma criança ainda. Sem a menor preocupação. O pedófilo e o corrupto deviam serem passíveis da pena capital. É a idoneidade desse crime. E, mesmo assim, alguém... Nós vivemos num país de injustiças, talvez seriam injustiçados. Deveriam ser mortos a pauladas numa praça pública e ser filmado isso. E servir de exemplo para o próximo que vem. Ser arrastado pela rua. E, mesmo assim, vão lá e concedem títulos a esse tipo de pessoas. Impressionante como os semelhantes se atraem. Os semelhantes andam juntos ali. Eles têm essa necessidade de estar juntos, se auto-promovendo, julgando confete um no outro. Graças a Deus, isso vai passar. Questão de tempo para que isso passe. Nós vamos virar essa página no país. Deputado Jessé Lopes. Eu acredito que o deputado esteja falando do seu projeto, que está parado, que revogue, então, o título honorário, cidadão honorário de Santa Catarina para o Lula Arápio. Seria isso, não é? Mas o que mais me chama a atenção e que eu sempre falo aqui na Assembleia é como que apenas um deputado, apenas um deputado, em posse do projeto na sua comissão, ele quer definir por todos qual é o fim desse projeto. Como ele bem mencionou aqui, o deputado PT, na oportunidade, disse que já expirou, porque o Lula já foi inocentado. Que inocentado? Ele foi livrado porque ele passou por um processo de quatro condenações em três instâncias e aí vem um ministro que é advogado, indicado pelo PT e resolve salvar ele, monocraticamente. Isso não é ser inocentado, isso é ser salvado. Então, nós aqui podemos decidir, sim, pela remoção deste título para esse maior vagabundo que já esteve aqui regovernando o nosso país. E nós podemos, sim, e nós temos o direito, e o senhor tem o direito, como a pessoa que protocolou este projeto aqui, que ele venha para este plenário e aqui seja debatido. E não que seja enterrado e sentado na bunda de um apenas deputado que é contra por interesse político do seu partido. Então, isso que eu fico indignado, porque não é só o seu projeto que é assim, como todos os outros meus, que às vezes não é de interesse do deputado, que ele fica sentado em cima, bote para frente e vota, não, mas bote para frente, deixe que os outros decidam. Isso aqui é uma casa democrática. Então, nós podemos, sim, pegar esse título do Lula e nós revogarmos ele, porque ele é um condenado em três instâncias, em quatro oportunidades. E nós temos o direito moral de poder fazer isso aqui nessa casa e parabéns pelo seu reclame. Espero que esse projeto agora venha para frente e que a gente possa votar em plenário. Agradeço, deputado Gessé. Isso nos traz uma preocupação. Tem mais um minuto, deputado, para concluir. Isso nos traz uma preocupação muito grande. É bom a gente começar a observar os outros nomes que levaram títulos e honrarias aqui no Estado de Santa Catarina para a gente não ver quem que vai estar nessa lista. Isso é bom para a gente pesquisar e, quem sabe, fazer até um projeto conjunto. A gente olhar todas as honrarias concedidas, medalhas, enfim, para outras pessoas, para que a gente não passe essa peixa. Já imaginou se a gente passa por um cataclisma e 20 mil anos depois uns extraterrestres vêm aqui e começam a revirar e acham nossos arquivos e falam assim, olha, o povo catarinense era representado por esse tipo de gente. Não é assim que fazem quando reviram o Sambaqui? O que a gente vai deixar para a nossa história? Uma história de um legado de vergonha, safadeza e canalice. Obrigado, deputado. Sergento Lima, próximo deputado, deputado Floriano. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Boa tarde, presidente da secessão, Nilson Berlanda. Seu nome, cumprimento a todos os demais parlamentares. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TVA. A minha fala aqui vai ser muito rápida, reconhecimento à Polícia Militar de Santa Catarina em duas ações que aconteceram recentemente. Tem uma imagem ali para poder passar de uma ação da Polícia Militar, essa imagem que ocorreu no dia 2 do 10, lá em Chapecó, onde policiais militares, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, resolveu atender os sonhos de um menor de 10 anos, de uma criança que tem uma admiração muito grande pela Polícia Militar de Santa Catarina e o sonho dele era andar dentro de uma viatura. Então, o 2º Batalhão, através do comando do Tenente Coronel Marzarotto, atendeu, então, esse sonho dessa criança, a família ficou muito agradecida, então, à Polícia Militar. e isso vem mostrar, então, que nós somos uma polícia cidadã, que não é... Somos rígidos, fortes, sim, pesados para aqueles que transgridem a lei, mas para o cidadão de bem, para as famílias, nós somos, sim, como muitos dizem, verdadeiros anjos, defendendo e protegendo a nossa sociedade. Então, aqui, eu quero enaltecer essa homenagem, eu quero homenagear, então, essa atitude dos policiais militares, então, sob o comando do Tenente Coronel Marzarotto. Próximo vídeo, por favor. Então, mais um ato que merece o nosso reconhecimento. a polícia chegou agora. Podio. Isso, aham. Eu posso ajudar, eu sou médico. Sou mágico. Chegou um médico que... Central 116. Tá bom. for you. Oi. Parabéns, parabéns, tá? Valeu. Mãe, manda um recado para o pessoal da polícia que te ajudou aí. Eu queria agradecer aos policiais que chegaram rapidamente, né? E justamente ao policial Jones, que graças a ele, né, conseguiu salvar a vida do meu filho. Então, eu sou muito grata, que Deus abençoe. Então, mais uma ação que merece realmente o nosso reconhecimento. Policiais Militares Jonas Xeram Mosques e Davi Rangel dos Santos. Então, a nossa Polícia Militar é preparada realmente para defender, para ser guardiães, para ser os anjos, em uma hora como essa, de desespero de uma mãe, de ter o seu filho, o seu bebê ali asfixiado. E chega, então, a polícia rapidamente e presta socorro. Então, nós temos que enaltecer essas ações. Para criticar a polícia militar, não faltam pessoas, os entendidos, para apontar o erro da polícia militar, que, às vezes, em frações de segundos, tem que tomar uma decisão entre a vida e a morte, defender, muitas vezes, a sua vida. Então, tem todo lá um grupo de pessoas, os doutores, como o próprio Jesus diria, os doutores da lei, os entendidos, que terão vários argumentos para apontar para os policiais. Então, cada situação como essa, que realmente mostra o preparo da nossa Polícia Militar, mostra o preparo dos nossos homens, que é uma das melhores polícias do Brasil, sem sombra de dúvida, cabe a nós, aqui nessa casa, sempre que possível. Eu sei que tem outros colegas que também estão fazendo isso, deputado Sargento Lima, deputado Gessé Lopes e outros, sempre têm trazido aqui, então, esse reconhecimento à nossa tropa. E isso motiva, os senhores podem ter certeza, que, para quem está lá na ponta, esse reconhecimento, então, ele tem um valor, que a gente sabe que o plano de carreira é importante, a questão salarial nem se fala, mas também o reconhecimento, isso tem seu peso. Por favor, deputado Maurício. Parabéns, deputado Floriano, é muito importante fazer esse tipo de registro. Como a gente fala, quando acontece alguma fatalidade, alguma ação, às vezes que, claro, o policial não pretendia daquela forma, a cobrança da sociedade é muito forte. Então, é importante ver, valorizar essas ações que ocorrem todos os dias, em todos os recantos de Santa Catarina. Lá no município pequeno, o policial, às vezes, em um ou dois, buscando soluções para os problemas. E eu sempre fiz questão de valorizar essa situação, até porque, acredito que já mudou um pouco, mas muitas crianças são criadas naquela... Fica quietinho, senão vou chamar a polícia, colocando o policial como algo que vem punir, que vem dar algum castigo. E é muito importante que as crianças olhem no policial um exemplo, uma motivação. Então, eu lembro, nós tivemos uma operação ali em Camboriú, uma época, e na primeira reunião, lá no CAIC, foi pedido que os alunos, quem quisesse fazer alguma pergunta, poderia fazer sobre segurança. Os alunos só faziam perguntas relacionadas ao tal de pulga, que era um marginal, como se ele era uma referência para aquelas crianças. Depois de diversas operações, as crianças queriam estar com os policiais, policiais, além das operações, ajudavam em algum momento as atividades recreativas das crianças, e é isso que nós temos que cultivar, tudo aquilo de bom que o policial é, que a segurança é para a comunidade. Parabéns, Floriano. Obrigado, deputado Maurício Cudillac, que é muito bem lembrado, isso aí aconteceu, acontece com a gente, às vezes está em algum policiamento, e a mãe, às vezes, a avó, a criança meio rebelde, às vezes, ó, vou chamar a polícia, vem cá, policial, tenta botar medo na criança. Então, muitas vezes, eu conversei com aquela mãe, com aquela avó, aquele pai, e disse, ó, não faz assim, não coloca medo na criança, ele não entende, aí tem a polícia como alguém que vai fazer mal para ele, está errado, é uma cultura, então, que nós temos que mudar, nós, a polícia militar, nós somos preparados para proteger e servir a sociedade. Então, sempre que é possível, trazer essas informações. O contrário também é verdadeiro, quando tiver algum excesso, algum abuso, alguma coisa que realmente comprovado, não como o próprio deputado falou, às vezes, um deslize que aconteceu, não houve intenção, mas a imprensa, como é que é o bandido, o marginal, é tratado lá como o menor, como o entregador, como o policial, já coloca lá no estampado, ah, policial assassina menor. Então, é um absurdo que a gente tem que começar realmente a desconstruir isso e valorizar a nossa polícia. Muito obrigado, então, a todos. Uma boa tarde. Obrigado, deputado Floriano. Próximo deputado escrito, deputado Adrianinho. Eu percebo que o Adrianinho não está no plenário, eu passo para o próximo deputado. E o próximo deputado é o deputado Ivan Nats. Ivan Nats, as vossas excelências serão 10 minutos, deputado. Presidente, antes de o deputado Ivan Nats assumir a palavra, por gentileza. Pois não, deputado Márcio Machado. Quero cumprimentar o vice-prefeito de São Roque, de Camperê, o Roque, seja bem-vindo. Mesma coisa, o vereador Cleverson e o seu colega, sejam bem-vindos à casa, grande protetor dos animais. Fico feliz de ter contribuído com dicas, informações, projetos de lei. E contem sempre comigo, o nosso colega vereador também que está lá. Um abração. Muito obrigado. Presidente. Obrigado, deputado Márcio Machado. Agora sim, deputado Ivan. Boa tarde, comunidade catarinense, senhores deputados, senhores deputados, senhor presidente, todos os que nos acompanham aqui pela TVL. Essa semana que passou, nós tivemos mais uma notícia de escândalo do governo Carlos Moisés. A polícia civil empavorosa com a notícia de que o governo do estado de Santa Catarina pretendia alterar delegados de polícia para suspender investigações feitas por esses policiais dentro do governo. A nota da corrupção no Porto de São Francisco já é conhecida por todos nós aqui, já é de 2020. A compra do software que no mercado custa sete mil reais, compradas, vendidos por governo, por uma empresa ligada a amigos do governador, Carlos Moisés, coronéis da polícia militar que se organizaram para vender produtos para Santa Catarina sem licitação. A notícia já era em 2020, já noticiada pelo Marcelo Lula no SC em Pauta, também pelo Grupo ND. O delegado é muito próximo de apontar os culpados por essas fraudes que se espalham em outros órgãos do governo. É preciso que se diga isso. Não é só o Porto de São Francisco. Essa empresa já licitou sete milhões e meio de contratos com Santa Catarina sem licitação. Empresa formada por coronéis da polícia militar na reserva que frequentam a casa do governador Carlos Moisés negociando com o governo sem licitação. E, pasmem, senhores, a notícia de que o Ministério Público de Santa Catarina também teria comprado o mesmo equipamento sem licitação. Pelo menos, foi essa a defesa do governo. O governo disse, nós compramos sem licitação, mas o Ministério Público também comprou. E aí, veio a nota do Ministério Público que o que o Ministério comprou, o Ministério Público comprou, o Ministério Público comprou. E o que o Estado comprou não tem relação nenhuma, não tem nada a ver um equipamento com o outro. Então, tira o delegado que está investigando isso, pressiona o delegado Akira para trocar o delegado que está chegando bem próximo de gente do governo, de dentro da Casa da Agronômica, gente que frequenta o Palácio do Governador, pressiona o secretário, o delegado para ele substituir o delegado que investiga o caso. O delegado é resistente, não tiro. Então, você sai. Aí, durante a semana, surge um novo fato de que o outro delegado, a delegada Beatriz Ribas, também estava sendo afastada da Delegacia de Crimes Ambientais, porque, dentro do IMA, opera uma facção criminosa de venda de licenças ambientais, de venda de licenças ambientais, com o ramo dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, com o ramo dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis. E aperta um pouco mais gente de partido político com bastante influência em Santa Catarina. E aí, é um balde de caranguejo, Sargento Lima, é um balde de caranguejo, tu tira um e vai vindo um monte grudado. Interferência da polícia civil por políticos, o que estão escondendo? O que estão escondendo? O que querem esconder? Isso é grave. A imprensa inteira noticiou como grave. E é grave. E a Assembleia Legislativa não pode ficar despercebida disso. não pode fazer de conta que não é com ela, porque é com ela sim, é conosco. É conosco o papel da Assembleia a acompanhar as ações do governo. E quando o governo, ele é atacado por o chefe da polícia civil, dizendo que eu estou deixando o cargo porque não quero substituir os delegados que estão próximos de apontar crimes cometidos por gente de dentro do governo. Isso é gravíssimo. isso é tão grave como o roubo dos 33 milhões de reais, dos respiradores, das máscaras fantasmas, da troca de emenda por apoio político, das negociatas que estão fazendo aqui desde a queda do governador Carlos Moisés no processo de impeachment. Ou vocês acham que no processo de impeachment votaram no Moisés porque amam o Moisés? Moisés. Votaram no Moisés porque o Moisés está deixando fazer o que quer. o Moisés está deixando fazer o que quer no governo e as ratazanas estão por todos os cantos. As ratazanas estão por todos os cantos do governo. E o governo, olha o que está fazendo o governo enquanto a crise está acontecendo. Passa para mim, por favor. É quando eu sonhava feliz, sou feliz, agora não, não vai em fora não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Isso aí, senhores deputados, é sábado. Isso aí enquanto a crise está acontecendo no governo de Santa Catarina, a imprensa noticiando o risco do governo, a situação da polícia civil, o secretário de comunicação não tendo o que falar das afirmações da polícia civil, a crise da nota que soltou o sindicato, o sindicato, a crise instalada e o governador. Toca de novo, o governador. É quando eu sonhava feliz, sou feliz, agora não, não vai, em fora não, não vai, em fora em fora em fora em fora em fora em fora me diz uma coisa, senhores, quem governa Santa Catarina? Presidente, só um minutinho, quem governa Santa Catarina? Com o que que esse sujeito está preocupado? Está preocupado com as pessoas que morreram no Covid? Está preocupado com quem ficou desempregado? Está preocupado que as estradas de Santa Catarina estão um caos, tudo quebrado? Está preocupado? Está brincando de ser governador? É um sujeito que brinca de ser governador. E sabe por que ele está feliz agora? Está feliz agora que fez um acordão e tomaram conta de Santa Catarina e ele é a rainha da Inglaterra no processo, deputado deputado Gessé. O que mais me chama atenção nesse vídeo é que eu fico imaginando donos de casas de eventos que, por todos esses períodos, muitas vezes foram multados por conta das próprias restrições impostas pelo governador. Outro dia, só porque aquela barreira de acrílico de um palco onde só poderia ter um músico não estava em uma altura adequada, a pessoa dona do evento foi multada. Aí você vê o governador feliz, porque não tem por que ele não está feliz, porque soma dois bons salários do governo, mora em uma mansão com garçom, com jardim, dinagem, gastando mais de dois milhões por ano em um palácio, não tem por que não estar feliz. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estão passando dificuldades para manter o seu evento, com todas as suas restrições de distanciamento e sendo multados por muitos fiscais, que às vezes parecem que têm o rei na barriga, porque chegam lá e parecem que são deuses, multando as pessoas que estão tentando empreender. e aí vê o governador numa situação dessa daí, sem dar exemplo algum e infringindo as suas próprias regras, mostrando um total desrespeito e demagogia daquilo que ele acredita e prega. Ao contrário do presidente, pode achar ruim, mas ele prega aquilo que ele faz e ele dá o exemplo daquilo que ele acredita. não esse cara aí que tem enganado Santa Catarina e a maior fraude eleitoral que esse Estado já viu. Obrigado. Para concluir, senhor presidente. Mais um minuto, deputado Ivão. Então, o governador Carlos Moisés, depois do processo de impeachment, entregou Santa Catarina aos ratos. Aos ratos. E os ratos são especialistas de encontrar toca, de encontrar comida, de revirar lixeiro, de encontrar aquilo que eles querem. Ele está feliz. Está cantando, tocando violão, porque não tem mais responsabilidade com governar Santa Catarina, entregou Santa Catarina para aqueles que vendem licenças ambientais, agora no IMA, que fazem fraude de processos, que vendem softwares sem licitação. E o catarinense que foi para a urna, acreditando que ia votar para um sujeito diferente, uma pessoa que ia mudar a história do Estado, que ia reverter essa coisa da velha política, como dizia o nosso ex-presidente aqui, não tem boa velha nem nova política, tem boa política. No caso do governador Carlos Moisés, é a velha política. Infeliz. Obrigado, deputado Ivan Nats. Próximo, deputado, deputado Laércio Schuster. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Viva a democracia, não é, presidente? Viva a liberdade. Essa tribuna aqui é sagrada, justamente para nós termos a coragem de apresentarmos esse tipo de vídeo que o colega deputado acabou de nos apresentar, que eu não conhecia e nos deixa extremamente, não tenho dúvida nenhuma, deputado Jessé, deputado Sargento Lima, assustados, pelo caminho que Santa Catarina está seguindo. E, colegas deputados, ainda repercute muito, aqui no parlamento catarinense, as notícias sobre os casos de, os atos de corrupção e interferência direta no comando da nossa Polícia Civil de Santa Catarina. Há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de denunciar aqui aquela compra desastrosa também da nossa Secretaria de Estado e da Educação de mais de quatro milhões de reais daquelas máscaras que as nossas crianças estão usando nas escolas, no seu retorno às nossas aulas presenciais, aquelas máscaras que são tão finas quanto uma folha de papel higiênico, onde, daqueles quatro milhões de reais, pasmem, três milhões já foram pagos. e o outro assunto é o que está extremamente atual, que é a interferência direta na nossa Polícia Civil de Santa Catarina, numa tentativa muito forte de abafar as investigações da DEIC sobre os crimes de corrupção do governo do Estado. Por favor, bota na tela uma reportagem desse final de semana. Essa é uma reportagem e não é assunto, e muito menos mensagem do deputado Laércio, é uma mensagem desse jornalista corajoso, Altair, que traz algo que, para mim, não é novidade nenhuma, que, para mim, não desperta interesse nenhum, até porque eu já sabia. Se fosse o deputado Laércio falando desse assunto, iriam dizer que foi algo que o deputado estava falando porque saiu perdedor no processo de impeachment. Mas não, o perdedor não foi o deputado Laércio, o perdedor foi o povo de Santa Catarina. E hoje, faz 151 dias que Santa Catarina conviveu com uma das páginas mais tristes da sua história. aonde a política venceu o judiciário, onde cinco desembargadores e um deputado solidário, eu, o deputado Laércio, no tribunal de impeachment, trouxeram provas contundentes que o governador do estado de Santa Catarina cometeu, sim, crime de responsabilidade. O que nós não podemos aceitar e deixar passar é o que está acontecendo no nosso estado desde o processo de impedimento, onde foi construído uma base de apoio sólida para ele aqui no parlamento, onde nós vemos caminhando por todas as regiões de Santa Catarina pessoas grudadas em saco de dinheiro para dar tal da governabilidade. Confio muito no delegado geral doutor Marcos Guizoni que é uma das melhores repito um dos melhores quadros da polícia civil não só de Santa Catarina mas do Brasil e eu tenho certeza que o doutor Guizoni ele vai trabalhar muito para garantir a autonomia e a independência nas investigações da polícia civil que são um dos pilares de qualquer polícia investigativa e ao doutor Akira Sato a minha solidariedade e para encerrar hoje faz 33 anos a nossa constituição federal ela que garante a autonomia e a independência das nossas polícias para combater a corrupção nesse país são 33 anos e não 33 milhões o tempo do coronelismo acabou no Brasil deputado sargento lismo deputado nesses 151 dias citados pelo senhor eu posso garantir já disse pessoalmente hoje eu torno público o senhor não saiu perdendo aquele dia hoje o senhor não está fazendo entregas milionárias na sua região o senhor não está fazendo isso mas isso quem vai cuidar disso vai ser o tempo as pessoas não estão cegas diante disso que está acontecendo o catarinense está vendo melhor do que a gente porque eles se esquecem que essas informações que chegam para a gente no nosso celular ela não vem de assessoria ela vem do povo vem de pessoas pessoas como o senhor tem lá em timbó lá que são seus amigos pessoas que acreditam o nome do senhor a todo momento o senhor não saiu perdendo daqueles quatro votos ali o quinto voto que foi o do senhor foi um voto que com certeza escreveu o seu nome na história queria eu poder estar no lugar do senhor e fazer o mesmo voto que o senhor fez aquele dia ali como já fiz anteriormente isso esse tempo ruim vai passar o senhor pode ter absoluta certeza ele está com os dias contados não há mal que sempre dure ninguém nunca viu o justo perecer o seu voto foi justo um voto de orgulho para o senhor para sua família para sua cidade natal para todas as pessoas que conhecem o senhor aquele voto ali quem realmente compreendeu o que foi o significado daquele voto vai saber que o senhor fez a coisa certa todo mundo nessa casa sabe poucos tem coragem de falar levantar a cabeça e olhar para o lado e te parabenizar pelo teu voto mas aqui tem gente que tem coragem de parabenizar o senhor pelo seu voto fizeste a coisa certa filho honrado de santa catarina obrigado obrigado sargento lima deputado jessé eu acho que você fez o seu coração mandou e fez o certo naquele momento e não tem que se envergonhar disso nem achar que você foi perdedor quem perde é santa catarina e acho que quem não deve ou não deveria conseguir dormir são aqueles que fizeram um relatório desfavorável ao governador e depois no meio do caminho entre reuniões e nomeações no governo votaram contra o seu próprio relatório isso os catarinenses infelizmente vão esquecer e quem perde são os próprios catarinenses que tem muitas vezes a memória curta mas nós estamos aqui sempre para buscar o certo e ser livres e independentes de afagos de governador para poder falar criticar e ser coerente e não errar não errar no voto e não errar no seu posicionamento isso eu sempre falo então isso aí é uma coisa que você vai poder dormir tranquilo todas as noites e saber que fez o certo eu fico imaginando como esses que fizeram errado conseguem dormir mas infelizmente o povo muitas vezes tem a memória curta e chega nas eleições e acaba esquecendo mas vamos ver se dessa vez com as redes sociais isso seja diferente e parabéns pelo seu voto muito coerente tenho certeza que você ganhou muito com isso naquela oportunidade obrigado deputado Jessé agradeço as palavras dos colegas deputados sempre muito coerentes muito sensatos também guardiães da liberdade eu queria deixar de coração uma mensagem para o nosso governador governador a polícia civil de Santa Catarina ela não é sua a polícia civil de Santa Catarina é dos catarinenses ela precisa ter independência ela não pode servir de moeda de troca ela precisa ter a liberdade porque ela trata com informações sensíveis e extremamente sigilosas mais um minuto deputado mais um minuto por bem de todas as investigações de corrupção em Santa Catarina os nossos policiais civis eles precisam ter essa liberdade eles precisam se sentir amparados justamente por aquele que precisa proteger o trabalho independente e nós como parlamento até quando nós iremos fechar os olhos para o que nós estamos vendo desde o momento que acabou o processo de impedimento do nosso governador já são quatro novos casos de corrupção até quando nós vamos fechar os olhos a Assembleia Legislativa precisa rever os seus posicionamentos e continuar sendo independente e autônoma no trabalho de fiscalização do governo do Estado pela ordem senhor presidente obrigado deputado pois não deputado Ada por gentileza deputado Ada presidente eu estou com muita alegria aqui hoje quero parabenizar os constituintes de 33 anos atrás nós temos a nossa constituição tem alguns alguns defeitos tem mas eu tenho muito orgulho dela na época já trabalhava com o doutor Ulisses Guimarães com o Mário Covas e desejo que a gente continue sempre respeitando a constituição respeitando automaticamente a democracia e respeitando todos os parlamentares e senadores que dela participaram que hoje já não estão mais nem aqui um deles é o meu falecido marido que foi constituinte vários não estão mais aqui mas deixar um legado deixar uma constituição que no qual tem alguns erros eu reconheço talvez pela época pela precipitação pela pressa algumas coisas passaram mas sempre há tempo para consertarmos então eu não poderia deixar desses 33 anos passar em branco de uma coisa que eu participei ativamente muito obrigado obrigado deputada deputada Ada e pedir a compreensão da deputada Paulinha e o deputado Adrianinho dado o adiantar da hora nós precisamos entrar agora no horário destinado aos partidos políticos e o primeiro partido o primeiro bloco é o PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos e aí houve um acordo do líder Silvio Drev com o deputado Maurício Cudilá que o mesmo faça o uso da palavra vossa excelência será 7 minutos e 30 segundos deputado Maurício deputado Maurício está cada vez mais próximo da liderança do governo até o tempo o partido está usando agora obrigado senhor presidente senhores deputados aqui dentro sou próximo de tudo que é para o bem e de todos que são para o bem como são os deputados aí só queria aproveitar para registrar também a presença do vice-prefeito de Campoelê meu amigo Roque estivemos lá semana passada Campoelê recebeu vários recursos do governo do estado muito importante o Vilmar Bombieri nosso vereador lá do município e o Creve o Cleverson de Jesus dos Santos grande liderança juventude que entrou na política e é muito importante e a participação seja bem-vindo nosso gabinete está de portas abertas a gente tem estado constantemente junto também queria registrar a presença do Antônio Rodrigues o Rodrigues prefeito de Balneário Barra do Sul esteve hoje no gabinete conversamos bastante prefeito bastante atuante aí na nossa região do litoral eu recebi agora há pouco uma mensagem de um amigo cobrando os projetos de lei dessa casa que às vezes impõe dificuldade ao investidor deputado Jessé tem projeto nessa casa ele me mandou um específico um texto que saiu na imprensa querendo código de barra com etiqueta com código de barra de barra e em braile para que isso Santa Catarina quer colocar dificuldade para o seu investidor quer que ele tenha que colocar no produto mais exigências para não poder competir com outros estados então às vezes me criticam até quando na CCJ eu me posiciono contrário alguns projetos eu já tenho meu compromisso jamais vou votar aqui aumento de imposto e também não voto projeto que cria dificuldade para o empresário para o investidor para quem quer trabalhar com tantas dificuldades com a pandemia com tudo e agora projeto colocando etiqueta com código de barra com braile eu ninguém lê a etiqueta é pouco quem quiser vai lá vai ler vai se informar vai pedir a informação e pronto então esses os registros que eu queria fazer e por último eu queria parabenizar o meu colega delegado Marcos Guizoni que foi indicado para assumir a chefia da polícia civil eu recebi na semana passada no gabinete ele veio visitar a presidência visitou alguns gabinetes o delegado Akira delegado Akira com a saída do delegado Paulo Coelho foi indicado para assumir a delegacia geral aceitou veio aqui fez aquelas visitas institucionais deve ter ido ao tribunal de justiça ministério público que é tradicional do novo chefe de polícia estava motivado e daí comunicou que não iria mais continuar na chefia eu procurei me informar com ele com os colegas ele disse que em lugar nenhum disse que sofreu qualquer tipo de pressão ele e os delegados da DEIC me procuraram e disseram que ele jamais afirmou isso eu sei fui delegado geral quanto aquela cadeira é difícil você assume tem pedidos tem delegado que quer ir pra lá tem que delegar que quer ir pra cá você tem que gerenciar tem gente que quer sair de onde está tem lideranças que vem pedir pra trocar o regional de uma cidade às vezes não trocar mas indicando um novo nome ó quiser aqui tem um delegado que faz um bom trabalho que é da democracia ouvir as lideranças locais e o Aquira eu sei que de início já tem essa pressão toda e ele já estava com problema de saúde pediu pra sair isso foi o que ele disse alguém traga alguma coisa diferente que ele disse que sofreu pressão que teve que trocar agora o chefe vai assumir não pode trocar ninguém eu não vou aceitar um cargo que eu não posso mudar ele começou fazer algumas mudanças essa lutar claro que dentro da categoria começam brigas um achando defeito no outro aí nessa mudança foi cogitado o nome do delegado Rafael que eu conheço coloquei ele como delegado regional em Mafra quando eu fui chefe da polícia foi indicado os promotores na época pediram as lideranças de Mafra pediram por ele era um bom profissional indiquei acho que agora ele não poderia assumir a chefia porque ele está respondendo um processo que ele jura que é inocente mas deixa terminar como é que você vai ser chefe da polícia se você é chefe da corrigedoria e a corrigedoria está apurando um processo teu então ele que prove lá que termina aquele processo e aí o governo o colegiado da segurança pública chamou o Guizoni excelente delegado competente trabalhava aqui teve a disposição da casa até poucos dias e fez a escolha certa e que o Guizoni tenha a liberdade de mudar quem tem que mudar como ele diz o que ele quer o que pediram para ele trabalho 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 e a polícia civil se valoriza pela investigação pelo combate à criminalidade há muita pressão vem as empresas de transporte nós temos que intensificar o combate ao roubo de carga vem a outra região que está com problema de abjeto de tudo eu acho que a escolha foi certa ele vai fazer uma boa administração vai escolher bons colegas para os cargos que ele entender mudar e tem que ter o direito de mudar porque se ele vai trabalhar vai mudar aí quem sai ah me perseguiram por isso por aquilo não é motivo para essas coisas pois não deputado Maurício eu sou contra a tal da lista tríplice a lista tríplice é um caminho mais curto que os novatos na polícia querem para chegar a chefia de polícia fui chefe da polícia sendo delegado especial final de carreira e entendo que o governador deve ter livre escolha entre os delegados final de carreira não pode ah lista tríplice entrou um aí ficou dois anos de presidente da associação fez um monte de oba-oba daí já queria lista tríplice para ele ganhar entre os colegas e ir para delegacia geral já concorreu a deputada estadual porque achava o bambam e é isso que nós não queremos tem que ir lá para delegado geral quem tem história quem tem competência quem chegou ao final de carreira essa é a minha posição obrigado deputado Maurício Kudilak próximo bloco bloco PSD PSC por nove minutos também em comum acordo com o líder o deputado Ismael dos Santos quem usará e fará o uso da palavra é a deputada Paulinha vossa excelência será nove minutos deputada Paulinha muito obrigada senhor presidente eu quero também agradecer ao líder do PSD por me conceder esse espaço primeiro eu não podia deixar de fazer um pequeno comentário que eu quero entregar ao deputado Laércio aos colegas assim inadvertidamente nós estamos num colegiado que merece entregar respeito a cada um desses pares a despeito das suas posições pensamentos e eu quero aqui deixar a minha eu acho sim que está na hora de a gente parar de colocar chifre em cabeça de cavalo senhor presidente de parar de a gente querer criar ambiente de desconfiança para com o cidadão catarinense onde não há e eu digo que essa questão da delegacia da polícia civil aí não há nada que não possa ser explicado contado dito e traduzido Paulo que eles deixou a polícia civil porque desejou ele entregou seu cargo não é segredo para ninguém que nós vivemos o governo viveu um grande momento de desgaste com a corporação por conta de não ter conseguido amparar a paridade integralidade na discussão da reforma da previdência e isso nos trouxe saldos saldos que é competência do governo administrar não esse parlamento eu quero aqui atestar que a breve passagem é do da polícia civil agora ela não tem em nenhum momento a ver vocês não viram do diretor geral que recém deixou um fio de comentário de que foi coagido ou a ele foi exigido que tomasse posição A ou B e aí a gente começa a criar uma suspeição desnecessária sobre um tema que não interessa aos catarinenses com um único objetivo o objetivo de atacar o governo e eu eu só quero eu evito entrar nesses assuntos senhor presidente que eu quero sempre ocupar o meu tempo ao máximo de utilidade para Santa Catarina mas nós já vivemos isso no passado nós já vivemos isso no passado no tempo da covid e foi duro e toda Santa Catarina pagou um preço por isso então amigos o meu aconselhamento eu é que quero deixar um aconselhamento aqui nós temos mil assuntos que precisam ser corrigidos e melhorados no governo do estado sim e a oposição faz um belíssimo trabalho quando os aponta mas vamos nos aplicar com coisas que realmente são relevantes sérias e que causam benefício tragam benefício para a população dizer aqui também que o delegado Guizoni é um cara de alto gabarito já foi nosso delegado geral no estado uma pessoa a quem tem de mim toda admiração inclusive já pedi para a minha assessoria preparar uma moção de aplauso a ele por aceitar novamente esse desafio e jamais se submeteria a um pedido obtuso de liquidação de uma investigação ou coisa parecida coisa que também não é do feitio do governador Moisés fazer e eu preciso dizer isso eu não posso simplesmente escutar um comentário desse como todo mundo que tivesse do lado do governo fosse bandido vendido safado e todo mundo que fosse do lado de lá honrado honesto pelo amor de Deus né presidente a gente tem que ter mais respeito aqui nesse parlamento entre os colegas eu quero encerrando esse assunto quero trazer aqui também para os meus colegas alguns temas senhor presidente nós temos mais de 400 mil frentistas que podem perder um emprego no nosso país num ambiente onde nós temos 15 milhões de desempregados já muita gente na miséria passando dificuldades porque é uma lei que está em vigência desde 2000 que proíbe self-service nos postos de combustíveis ela está sendo discutida hoje por conta do deputado federal Kim Kataguiri embora seja um tema federal eu preciso também como parlamentar catarinense lutar pelos empregos do nosso estado nós temos no trabalho dos frentistas hoje a manutenção do sustento de muitas e muitas famílias senhor presidente eu realmente penso que não é a hora no momento de retomada de crise econômica que o estado deve a união nesse caso lançar a mão do prejuízo de empregos que são caros para a economia do país e eu deixo aqui o meu voto de apoio a defesa que tem feito o deputado Darcy de Matos nessa pauta e o meu apoio a todos os frentistas e seus sindicatos eu quero o senhor presidente brevemente dizer que anuncio com alegria que a Celeste que reduziu de 10 para 3,5% a taxa administrativa em doações a entidades sem fins lucrativos efetuadas por meio do seu convênio e para as instituições do terceiro setor quase 4 milhões são 572 entidades filantrópicas que serão beneficiadas agora passam a ter a sua alíquota reduzida e um recurso extraordinário para fazer as suas ações trago esse tema e aplauso a iniciativa da Celeste porque tenho sido incontestavelmente aqui uma defensora do terceiro setor e do papel que ele exerce na nossa sociedade quero também senhor presidente deixar aqui um pedido que recebi das 120 escolas que operaram o novo ensino médio de forma nesse primeiro ano de forma exclusiva como piloto elas tiveram o privilégio de manter 5 horas aula para planejamento na nova organização se sugere 2 horas para planejamento eu fui convencida numa reunião com as diretoras que a melhor alternativa de fato é manter no novo ensino médio a participação de 5 horas e a gente apresentou também uma proposição nesse sentido para ser analisada pelo nosso colega Vampiro e toda a sua equipe técnica que tem feito um excelente trabalho nas mãos do deputado Vampiro a secretaria de educação tem alcançado excelentes números e nós temos amplificado muito a capacidade de resposta do estado nas reformas de muitas escolas estaduais que de fato carecem de reparos de forma emergencial e a secretaria tem se mobilizado muito nesse sentido nós também apresentamos um pedido ao governo para que dentro das obras que vai eleger nas próximas rodadas preste uma atenção a desobstrução da dragagem do rio Itajaiassu que tem uma movimentação de cargas excepcional senhor presidente e dali mantém boa parte da força econômica do estado de Santa Catarina nós deixamos esse pedido que já foi atendido pretalitamente em momento do governo Luiz Henrique e que agora se faz necessário para que a gente continue mantendo de pé a estruturação do desenvolvimento econômico de Santa Catarina por último no minuto que temos quero deixar aqui um convite aos parlamentares para a participação e acompanhamento da 17ª rodada de listação de blocos exploratórios ontem senhor presidente não sei se vossa excelência acompanhou nos jornais um vazamento de petróleo na Califórnia que dramatizou todo o futuro a condição pesqueira de uma região e nós estamos na iminência de discutir o leilão aqui pela ANP no dia 7 vai acontecer em Brasília e nós continuamos nos manifestando contrários porque nós estamos falando sim da economia catarinense são mais de 300 mil empregos deputado Sareta que nós vamos perder deputado Adrianinho eu queria dizer a vossa excelência inclusive 30 segundos para terminar que o deputado padre Pedro tem sido um guerreiro ele tem nos acompanhado em todas as audiências e nós queremos mais uma vez alertar o parlamento do risco que corremos nós estamos correndo o risco de perder mais de 70 bilhões das nossas economias nos próximos anos e a hora o momento de nós nos manifestarmos é agora obrigada senhor presidente obrigado deputado Paulinha próximo partido o partido dos trabalhadores o deputado Nildiz Sareta vossa excelência terá exatamente seis minutos deputado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão eu não poderia deixar de fazer uma manifestação a respeito desse mês mês de outubro chamado outubro rosa mês esse que faz um alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama o câncer de mama é o tipo de câncer que mais afeta as mulheres no mundo todo infelizmente todo ano milhares de mulheres são acometidas pela doença mas esse alerta é também para os homens já que o câncer de mama também afeta pessoas do sexo masculino mesmo que a incidência seja menor no Brasil no ano passado foram registrados 66 mil 280 novos casos do câncer de mama isso significa 61,61 casos a cada 100 mil mulheres é um índice muito alto e que pode ser maior ainda já que muitas mulheres podem ter a doença e não saber por isso a importância da questão do diagnóstico e o diagnóstico precoce aqui no nosso estado em Santa Catarina só no ano passado 660 mulheres morreram vítimas do câncer de mama isso quer dizer que a cada mês 55 mulheres foram a óbito vítimas do câncer de mama nesse ano de acordo com os dados registrados no sistema de informações de mortalidade e divulgados pela diretoria de vigilância epidemiológica até o dia 24 de setembro 429 mulheres morreram vítimas do câncer do estado a grande Florianópolis seguida pelas regiões nordeste e médio vale do Itajaí são as que apresentam os maiores índices de óbito do câncer de mama aqui no estado as faixas etárias com mais óbitos são entre 40 e 79 anos mas o que chama atenção é que entre o ano passado até setembro desse ano 71 mulheres entre 30 e 39 anos morreram vítimas da doença o câncer de mama se diagnosticado precocemente e as chances de cura são altas por isso da importância dos exames para identificar a doença fundamental também é que o tempo de realização dos exames a espera não seja longa e um ponto importante que preciso enfatizar é sobre a queda do número de mamografias realizadas no ano passado que foi cerca de 40% ser comparado ao ano de 2020 esses fatores de acordo com o Inca se deve ao fato de estarmos na pandemia no entanto o alerta é para que as mulheres que não realizaram o exame de mama no ano passado procurem as unidades de saúde para o agendamento e o apelo que fizemos ao Estado é que faça a parceria com prestadores de serviços para agilizar esses exames que estão represados precisamos zerar essa fila de exames e dar chance às mulheres para o diagnóstico precoce ao tratamento e a cura da doença e por fim senhor presidente eu faço para complementar esse discurso um relato de cura e abro aspas para fazer esse relato peço licença para não citar o nome mas uma pessoa que convive inclusive nessa casa e ela diz o seguinte abro aspas dia 19 de outubro completa cinco anos de minha cirurgia de retirada do câncer de mama completar cinco anos livre da doença é um alívio tão grande pois não teve um dia sequer nesses anos todos que eu não lembrasse ou temesse a volta do câncer não vou negar que conviver com essa possibilidade é um pavor diário para quem não sabe o período de cinco anos é decisivo pois se o câncer de mama voltar a chance de o tratamento ser mais doloroso é bem grande a recidiva do câncer de mama significa que depois de todo tratamento e acompanhamento sem a doença ser detectada o câncer retornou isso pode acontecer meses ou anos depois ter passado pelo câncer de mama e dizer eu estou curada é tão prazeroso quanto um colo de mãe digo isso pois o colo de mãe é o conforto mais espetacular e especial que há nesse mundo fecho aspas trago esse relato senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses para demonstrar a importância desse mês do outubro rosa em que é dedicado a questão da prevenção do câncer de mama que possamos todos nós fazer ações especialmente o poder público seja municipal estadual federal para possibilitarmos a ampliação dos exames a rapidez dos exames para que possam ser diagnosticados os casos existentes da maneira mais rápida possível e com isso evitar consequências maiores por isso uma homenagem a todos aqueles que fazem alguma coisa neste mês em relação ao outubro rosa obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudir Sareta próximo bloco bloco MDB partido novo eu pergunto o deputado Fernando Faraú usa a palavra não ok próximo bloco PSL por 7 minutos e 30 segundos partido liberal por 7 minutos e 30 segundos deputado Sargento Lima presidente mais uma vez nessa tribuna até peço minhas desculpas porque sempre tem um modo pesado de falar mas isso vai da característica de cada um eu sou assim eu funciono bem sob pressão gosto de tempo ruim não nego do confronto tem gente que não gosta do confronto eu gosto acho bom o confronto nós temos que responder algumas perguntas que nos chegam constantemente pelas redes sociais hoje deveria estar acontecendo ao final ao término dessa sessão a nossa comissão mista que trata das promoções das praças no estado de santa catarina deputado Ivanates isso é um assunto muito importante que infelizmente não haverá essa reunião porque o governo do estado nós enviamos nossos requerimentos para o mesmo ali e ele não cumpriu o prazo na verdade não é que ele não cumpriu o prazo ele não entregou as respostas que foram pedidas através dos requerimentos demonstrando com isso no meu entendimento falta de respeito aos deputados que são membros da comissão mista e falta de respeito a cada uma das praças do estado de santa catarina que estavam ansiosos esperando por essa reunião no dia de hoje ciente eles estando cientes de que existe um prazo regimental de 60 dias para que a gente conclua os nossos trabalhos e mesmo tendo ciência disso não enviaram em tempo ainda todos os ofícios que foram enviados para que haja uma reunião era necessário que essas respostas nos chegasse para a gente pudesse deliberar no entorno delas e dar mais material para o nosso relator poder construir o seu relatório final mas não foi respeitado o prazo eu fico impressionado dessa habilidade que tem de realmente não responderem absolutamente nada dentro do prazo a não ser aquilo que lhes interessa então fica aí as minhas explicações não desculpas porque a falha não foi minha a falha foi do comando geral da polícia militar que deveria ter nos respondido e do bombeiro militar que deveria ter nos respondido e não respondeu problemas em cumprir prazos e isso é normal quando se trata de assuntos que não são do seu interesse fui inquirido também pelos meus amigos praças do estado de Santa Catarina em relação ao nosso posicionamento sobre o reajuste linear obviamente que eu já respondi isso uma centena de vezes já do meu posicionamento favorável a ele e digo que isso é muito importante porque pro praça é tudo mais difícil tudo é mais complicado até pra ele procurar uma fonte de renda alternativa é mais difícil pro oficialato é mais fácil pro oficial é conseguir deputado Ivan deputado Marcios uma fonte alternativa de renda ele pode abrir uma concurseria e ganhar dinheiro com isso ele pode vender software para o estado e também aferir algum lucro com isso não é verdade ele pode também ser indicado a uma secretaria ele pode ser indicado a vários cargos dentro do governo do estado então ele consegue essa fonte alternativa de renda pro praça é mais difícil acessar esse tipo de coisa então fica o meu posicionamento aí tá pra quem ainda tinha dúvidas esse é o meu posicionamento eu não vou fazer escândalo em cima disso até porque ela é justa ela trabalha pela igual deixar todos numa situação igualitária né e pra isso que nós estamos aqui bom quero pedir também para os deputados aqueles que nos assistem entrar os deputados estaduais entrar em contato com seus respectivos partidos lá em Brasília com seus deputados federais um apelo a PLP número 46 de autoria do senador Jorginho Mello tá que trata do parcelamento dos tributos para as micro e pequenas empresas que é importantíssimo que essa que essa matéria seja votada ela já restou aprovada no senado agora ela vai para a câmara dos deputados agora né foi entrado em contato nós já fizemos um apelo inclusive ao presidente daquela casa o deputado Lira para que ele coloque em votação essa PLP de número 46 importantíssima sabe esse parcelamento desses tributos pode dar uma sobrevida a micro e pequena empresa e é isso que nós temos que trabalhar agora de forma mais contundente nesse momento aí e também tramita em caráter emergencial de um caráter que é quando se coloca em caráter emergencial para que ele seja mais célebre mais rápido o MEI do caminhoneiro também tramita dentro da câmara dos deputados federais então eu gostaria que todos os partidos ligassem para os seus deputados federais entrassem em contato com ele e falassem olha vamos votar o MEI do caminhoneiro é importante isso para essa classe que já é tão sofrida já obviamente que a gente pede para aqueles que são o que eu chamo de turma do bem que está sempre disposto a fazer o bem a gente não vai tentar entrar em contato com deputados federais que é aquela turma do capeta aquele pessoal do inferno mesmo que é contra tudo e contra todos mesmo e que não quer ver esse país funcionar mas lá tem uma grande maioria deles ali que querem ver o país ir para frente funcionar de verdade então fica esse nosso apelo aí para que todos os deputados entrem em contato com suas bancadas federais e fale para ele da importância do MEI caminhoneiro e do RELP que é esse programa aí que se trata o PLP de número 46 de autoria do senador Jorginho Mero que fala sobre o parcelamento dos tributos das micro e pequenas empresas era isso que utilizaram o meu tempo de partido permitam a parte sim deputado Ivanates queria aproveitar esse restinho de tempo do partido liberal para em nome do partido convidar todos os deputados estaduais para amanhã estarem conosco no evento de abertura da 37ª Oktoberfest na oportunidade a Assembleia Legislativa fará uma sessão solene um pouquinho antes da abertura dos barrios para homenagear todos aqueles que construíram esses 37 anos da Oktoberfest e uma grande iniciativa da mesa diretora da Assembleia Legislativa capitaneada pelo nosso presidente o Mauro de Nadal e com auxílio também do nosso vice-presidente deputado Berlanda nós vamos fazer amanhã na Assembleia Legislativa amanhã lá em Blumenau uma sessão especial de homenagem aos 37 anos da Oktoberfest a Assembleia vai estar lá vai ser um dia de estar de traje típico de largar os ternos mas de relembrar esses 37 anos de história que fazem a maior festa alemã da América Latina a nossa Oktoberfest então repito convite seu presidente deputado Berlanda a todos os deputados para estarem conosco amanhã às 19 horas lá no pavilhão da Oktoberfest em Blumenau para tratar da sessão solene em homenagem aos 37 anos da nossa Oktoberfest serão 25 pessoas homenageadas e escolhidas a dedo que ajudaram a construir essa linda história da Oktoberfest da cidade nós não teremos Oktober mas teremos a abertura da festa muito obrigado obrigado deputado Ivan Nath é só lembrar a vossa excelência que o requerimento foi feito por esse deputado e você terá a responsabilidade de me representar lá naquele lado porque a gente vai precisar ficar aqui pela casa 19 horas é quase impossível chegar lá parabéns mais uma vez deputado Ivan Nath próximo bloco bloco PDT PSDB republicanos por 7 minutos e 30 segundos finalizado então o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão e aí e aí a sessão